Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom galera, como prometido no vídeo de ontem, né tropa? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui A base, né galera, no final do servidor antes de eu sair, tá bom? Vou mostrar aqui pra... Lembrando galera, que eu acabei gravando esse vídeo aqui Um pouco antes de eu entregar a base pros Platinops, então tinha algumas coisas que eu não tinha feito ainda Por exemplo, como eu mostrei no vídeo pra vocês de ontem, que foi a... Aqui né galera, essas coisas de recarregar a roupa de energia, tá? Aqui tem aquele refinador de energia e também o carregador das roupas de energia, tá? Aqui em volta da base inteira, galera, tem 4 rastreadores, tá? Vocês viram que tem a fundação ali em volta São 4 rastreadores, tá galera? Aqui é de 762 Lembrando que na base, galera, o total, se eu não me engano, tem 22 ou é 23 rastreadores 762, tá? Aqui na parte de dentro, ó, tem as... o baúzinho, né galera? Com madeira e pedra, como eu falei pra vocês Tem também um rastreadorzinho com 2K de... 1K de munições Nesse outro aqui de cima eu deixo sempre 300, 400 munições de 12 Que esse aqui ele fica ligado 24 horas, tá tropa? É só pra poder, quando eu estiver chegando, galera É... a vez fazendo um cartão ali, eu chego voando aqui na base Então se tiver alguém aqui na base esperando, marcando a base Pra poder esperar eu chegar com o loot Aí galera, ele fica atirando, né? E fica fazendo barulho de longe, você escuta o barulho desses rastreadores, tá? De 12 E aí eu escuto o barulho de longe, já olho no report E já vejo quem tá aqui, daí eu já... Eu já venho mais cuidando, né galera? Pra poder não perder meu loot, tá bom? Então é tipo um aviso que eu tenho aí na... Uma estratégia, né tropa? Tipo um aviso em poder saber se tem alguém na base me esperando ou não, tá bom? Aqui são um loot que eu uso pra farmar, tá galera? Aqui no começo do servidor eu deixo sempre SMG, USE, FAMA, essas coisas Quando eu acho uma M4, eu deixo as M4 lá dentro, as armas mais fortes, né tropa? Aqui dentro são as... As forjinhas, ó Tudo elas eu deixo com 4K de... De sufuro, tá? Aqui dentro tá queimando os minérios Minério não, o titânio não é bem É, quase já vou pegar e levar lá pra dentro Aí, aqui tem mais um rastrador com 500... Ah, esse aqui tem que colocar aí, não comprei agora Comprei não, acabei de fazer, na verdade, né? Aqui também, ó Todas as forjas, galera, tá com 4K de sufuro, tá bom? Então, em 9 forjas queimando 9 forjas queimando, 4K de sufuro cada uma Ou seja, eu tenho no total aí 36K de sufuro queimando 24 horas, tá tropa? E isso, galera, eu... Ó, agora que já tá acabando Eu já tenho que farmar de novo Então, eu sempre tenho que deixar a mesma quantidade de sufuro Esperando, galera Porque assim que acabar os que tá na forja Já volta a colocar de novo, tá tropa? Então as forjas tem que ficar 24 horas ligadas, tropa Independente se você joga solo ou não Você tem que deixar essas forjas sempre ligadas, tá? Ainda mais que é forja pequena, né tropa? Esse daqui também, galera Esse rastrador também sempre fica ligado, tá? Aqui mesmo eu tinha que deixar desligado Eu acho que na hora que eu vou entrar na porta É abrir a porta Que eu acabo abertando o botão aí sem querer, tá? Mas você tem que deixar ele sempre ligado Aqui tem a quantidade de steel, galera Que eu falei pra vocês, ó Como eu falei pra vocês Esse vídeo ainda foi gravado antes, né tropa? Mas no final lá, como vocês viram Tinha acho que 8 ou era 9K de steel, né? Dá pra upar a base inteira Pelo Gabinelson, né bem? Na mochila, galera Eu sempre deixo também Aqui as coisas, galera Que eu falei pra vocês Que eu uso pra PVP, tá? Trocar PVP Pra poder segurar um raio Pra poder ir raidar Então essas coisas que eu sempre deixo Separada, tá? É uma estratégia, galera Pra você não tomar o famoso, né? Ah, aqui tem a 8X, na Sniper Que eu fiz com a minha outra conta, né tropa? Nessa conta que eu não tenho ainda A outra conta do Russo eu tenho E falando nisso, galera Agora o próximo servidor que eu vou jogar Eu vou jogar um servidor aí por medalha, tá tropa? Eu nunca joguei um servidor por medalha, né galera? Tem muito tempo Na verdade eu jogava no começo, né tropa? Eu não sabia jogar Não sabia como é que funcionava o jogo, tá? Então tem muito tempo que eu não jogava sério mesmo Jogava por medalha, essas coisas Então no próximo servidor aí, tropa Eu vou jogar um servidor solo Vou mostrar pra vocês Que não é impossível pegar, tá galera? Mesmo que você jogue solo, tá bom? Ali eu tava com a minha outra conta Falando pros platinossos Pra poder ele me seguir Pra poder colocar ele logo no gabinete Aqui, ó Vou colocar ele logo no gabinete Que eu já vou entregar a base pra ele E já vamos sair do servidor, né tropa? Daí Esse vídeo aqui, galera Foi gravado antes do final do ano, tá tropa? Então eu tava saindo do servidor Pra poder curtir o final do ano, né tropa? Finalmente, né? Bem, porque o Alpha tem Que tem umas férias, né platinossos? Aí as formas que eu tenho aprendido, galera Essa janela de steel que eu falei pra vocês É bom aprender, galera Pra quando você estiver fazendo um raid Alguma coisa Você achar muito steel Você coloca pra fabricar a janela, galera E você acaba não perdendo, tá? E às vezes você morre no meio do caminho Que solo versus clan, galera Às vezes tem clan que fica ali marcando, né? Então você acaba morrendo, né? No meio do caminho com o luxo do raid Da base que você raidou, tá bom? Então essa aí é mais uma estratégia, né tropa? Pra você conseguir levar o luxo pra sua base Sem você perder, tá bom? O certo, galera, é você colocar uma cama na base Você tá raidando Colocar pra fabricar as coisas que você pegou Do gabinete Ferro, madeira, pedra, steel Essas coisas E dar liberação Nascer na base, galera De transportar tudo as coisas, tá bom? Aí depois Só o que sobrar O que não dá pra você fabricar Aí você leva na mão, tá bom? É mais fácil você fazer assim, galera Pelo menos você vai com a mochila mais vazia E também não tem o perigo De você perder essas coisas, tá? Até porque você já levou pra sua base E o certo também, galera Tem aquela estratégia É do baú, né tropa? Você coloca o baúzinho Com o luxo dentro Aí você deixa o baú ali Pega o baú Leva pra sua base E se você morrer no meio do caminho O baú volta lá pra base Que você raidou, tá bom? De onde você pegou o baú Bom, é uma estratégia Pra você não perder luxo, tá tropa? Bom, galera Antes de sair do servidor Eu quero fazer ainda o Avenger, né? E quero fazer a sala de cartão Lá na Bandit Camp Que eu não fiz ainda Já peguei um cartãozinho aqui rapidinho E vamos lá rapidão, né galera Fazer essa sala de cartão Eu tava querendo criar, galera Hoje, aí eu quero criar Um novo modelo de base, tá? Eu vou passar aqui o Bandit Camp Depois eu vou lá na Na militar Ali tá, ó Nos dois carrinhos Dois iguais, né tropa? Eu coloquei Acabei colocando um É... Teve um que eu fui trocar PVP Com os Plot Novos Daí eles acabaram me matando E o meu carro ficou lá, galera Eu achei que eles tinham Eu escutei barulho de tiro Então eu achei que ele tava Explodindo o meu carro, né? E depois eu voltei lá Eles acabaram não explodindo o meu carro Eu tive que voltar E guardar aqui na base, tá bom? Mas a senha do carro É a mesma senha da base, né tropa? Então os Plot Novos Vai poder andar no carro normal, né? Só tem que lembrar De dar permissão pra eles no carro também Daí o carro fica como se fosse deles, né tropa? Hoje eu vou tentar criar aí, galera Um novo modelo de base Trazer pra vocês, tá bom? Deixa eu olhar se tem as coisas Ah, já fizeram aqui, galera Que merda Ó, mas é a vida Vamos lá Vamos lá pra militar agora Será que tem alguém aqui? Não Já já foi Geralmente, às vezes O cara fica ali dentro Triturando, né galera As coisas Dá tempo a ver De você conseguir pegar os caras ainda, né? Com esse arrastador matando o cara aí Que revinho Esse cara tá no servidor ainda Galera, vamos indo lá pra militar Então eu já deixei meu carro ali atrás Essa base que tem aqui embaixo, né? Esse Jarvan, na verdade É um Jarvan do clã De uns gringos que tem aqui Em frente à base militar, né? Ele é o único clã que falta, galera Só falta aí Olha o abd-grama do Boris aqui, ó Nossa, por pouco, meu Deus do céu Vamos matar ele aqui, galera Rapidinho Bom, ainda bem que eu vim de TBZ, né? Dá pra matar ele rapidinho Aqui, galera Tem um bug de render Que todo mundo fala Bug de render Bug de render Mas tem gente que não sabe O que é bug de render, né? O bug de render é aqui, galera Você tem que mirar Você mira E aí você sai por aqui Tá vendo que eu tô ativando No Boris lá, ó Pra ele Ele tá me vendo Ele tá me vendo Atrás da parede aqui, ó Atrás desse portão Só que pra mim Eu tô fora do portão, né? Pra ele Se tivesse uma pessoa Do lado de lá Essa pessoa estaria me vendo Atrás do portão Ou seja, essa pessoa não conseguiria Atirar em mim, tá bom? Se a pessoa atirasse em mim Ia atirar no portão Pra pessoa que tava vendo eu Estaria vendo eu A pessoa estaria vendo eu Atirando nela Através do portão Tá? Por dentro do portão Tipo, é um bug, né? É um bug de render Que fala, né, tropa? É o que a gente As pessoas faziam muito Lá no Free Fire, né? E agora tão fazendo aqui também E é um bug Eu acho que não tem como arrumar, tropa É como se você mirasse Se o seu personagem Fosse um pouquinho pro lado Igual faz lá no PUBG, galera No PUBG tem a... O personagem vai atirar É, mirar E aí você consegue Tipo, entortar a arma pro lado É como se fosse esse lado Aí fica só a arma pro lado de fora E o personagem fica pro lado de dentro Aí já matei ele rapidinho Gastei muito pouca munição Aí eu vei... Nossa, veio 3C4 O Avenger, galera É o que mais vem em loot melhor, tá? Avenger e tanque de guerra, tropa São os dois que vem os melhores loot 3C4 e força grande, ó M4, 12 Veio um aléu também, pelo jeito ali Vou torturar tudo já também Ó o bootzinho Mata logo aí Isso aqui, ó Nossa, essa M4 é muito apelona M4 é uma QBZ Ela dá o tiro muito rápido, galera Muito rápido mesmo É como se fosse uma... Uma Uzi e a Famas, né, tropa Ela contra uma M4, por exemplo É como se a M4 fosse uma Famas E a Uzi fosse a QBZ, né? Que ela dá os tiros mais rápido, né, galera? Então fica aquela... Chega... Buga, às vezes, o barulho dela, né? Eu ainda tô um pouquinho meio rouco, paixão Mas acabei pegando aí uma... Grip, né, bem? Acabou pegando o alfa Bate Bom, galera, e amanhã também de manhã Eu já vou começar a postar pra vocês aí Amanhã de manhã eu acho que vou postar um novo modelo de base, né, tropa Que eu vou criar hoje Vou trazer pra vocês aí, tá bom? Aí, ó Sala roxa veio a porcaria, tropa Olha isso Só a porcaria em sala roxa, ó Bom, tem a caixa estrela ali ainda, né? Vamos ver o que a gente vai achar Ah, acredito que não vai vir nada, não Isso que é o problema, galera Isso eu venho aqui na distância, né? Essa vez você mora do outro lado do mapa, ó É refinador titã Mas isso aqui eu já tenho, né? Aí não veio bom até, galera Veio bota de fio, né? De refinador titã Deu bom Mas eu vejo, galera Você chega aqui e vem só É cano e mola essas coisas, né? Aí você mora do outro lado do mapa Aí você vem aqui e só perde a viagem É, eu vou levar isso tudo lá pra base Eu ia triturar, mas como eu vou deixar a base pros plastinose Então eu vou deixar essas armas aqui, essas coisas lá pra eles, tá? Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Amanhã eu trago outro novo vídeo pra vocês Um novo modelo de base Tem um novo jogo também, galera Que eu quero muito trazer pra vocês aí Que tá bombando na internet E eu vou trazer pra vocês aí, beleza? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Tamo junto a nós Se inscreve no canal Valeu e fui! Valeu e fui!